A CIDADE NO BRASIL Ovos coloridos, ovos de chocolate e coelhinhos. Mas o que pouca gente sabe é que quando a Páscoa vai chegando, os coelhinhos vão começando a pensar nisso também, em comilanças, cenouras coloridas e em crianças. Joãozinho andava assim. Às vezes parava de correr e perguntava aos outros, coelhinho da Páscoa? Será que existe mesmo? Será que eu vou ganhar muitos ovos de chocolate? E lá no fundo, lá no jardim, tinha um coelhinho na sua toca. Dudu também. Às vezes parava de brincar e se perguntava, Menino da Páscoa, será que isso existe mesmo? Será que eu vou ganhar muitas cenouras coloridas? Quando chegou o domingo de Páscoa, Joãozinho pulou da cama e foi logo no jardim procurar os seus ovos, que o coelhinho da Páscoa deveria ter trazido para ele. Procurou, procurou e nada achou. Dudu tinha pulado ainda mais cedo, saiu da toca aos pulos e foi lá no meio do matinho. Procurou as cenouras que o menino do chocolate devia ter trazido, mas ele procurou, procurou e não achou. Foi então que o menino viu o coelho e o coelho viu o menino. Que confusão! Corriam pelo jardim o menino atrás do coelho e o coelho atrás do menino. Foi então que eles estavam brincando, pulando e riram, até que se embolaram. Que confusão! Dudu segurou a cabeça do Joãozinho, Joãozinho segurou as orelhas de Dudu. Bom dia, coelhinho da Páscoa! Você está atrasado, até pensei que você não vinha. Bom dia, menino da Páscoa! Você está atrasado, até pensei que você não vinha. Ué, não é você que traz ovos de chocolate para mim? Falou o Joãozinho. Ué, não é você que traz cenouras coloridas para mim? Falou o Dudu. Os dois conversaram, ficaram meio tristes e cada um foi para a sua casa. O pai de Joãozinho estava se levantando. Joãozinho contou toda a história e tudo o que tinha acontecido. Eu fiquei triste, papai, mas sabe? Fiquei com uma pena do coelhinho. Aonde já se viu cenouras coloridas, papai? Que ideia maluca, hein? Queria tanto dar um jeito e pudesse ajudar o coelhinho. Então, papai disse, vamos dar um jeito. O pai de Dudu estava se levantando e o coelhinho contou tudo o que tinha acontecido. Sabe, papai, eu fiquei triste, mas coitado daquele menino. Ovos de chocolate? Que pena! Queria tanto poder ajudar ele. Aonde já se viu? Então, vamos dar um jeito, disse o papai. Então, cada um deu o seu jeito. O coelho preparou vários ovos de chocolate com embalagens super coloridas. Colocou numa cesta e escondeu. O menino providenciou várias cenouras coloridas. E escondeu para o coelho achar. Então, cada um do seu jeito resolveu o problema dos ovos e das cenouras coloridas. Um segredo dos coelhos, dos meninos e das meninas de Páscoa. Será que você sabe? Será que você também é uma criança de Páscoa? E aí, o que vocês acham? Gostaram da história? Então, tá bom. A prof vai vir com mais história para vocês, tá bom? Um grande beijo e feliz Páscoa!